Jorge, está gravando, pronto, quando quiser passo a bola para ti. Essa terceira série, deixa eu ver se eu consigo, eu não revi o meu resumo, mas está escrito aqui. Eu vou tentar, veja, ele, o objetivo dele é fundar o sentido, tá? O que ele faz? Ele tenta recuperar quais são as três maneiras de enxergar a proposição, tá? Por que a proposição é tão importante? Porque ele fundou, na segunda série, ele fundou a relação entre a linguagem e os acontecimentos, porque a linguagem, os acontecimentos estão na linguagem. Então, tudo que se diz do mundo são esses tais efeitos de superfície, né? Que está na segunda série, justamente, os efeitos de superfície, né? Ele fundou isso tudo na visão estoica, né? Que, para os estoicos, são coisas ou estado de coisas, né? O que as proposições enxergam. Bom, mas aí, então, aqui, os acontecimentos são expressos ou exprimíveis. Exprimível é uma palavra estoica, né? Que, em grego, é lecton, né? Está lá em Breyer, né? Onde ele se inspira, o Deleuze, né? Que ele, justamente, disse que está em lecton, é o lecton, são os exprimíveis, né? E os acontecimentos são expressos ou exprimíveis, enunciados ou enunciáveis por proposições. Então, a preocupação dele são o que são exatamente as proposições, né? E aí, para investigar as proposições, ele se pergunta qual das relações convém aos efeitos de superfície, aos acontecimentos, né? São três tipos de relação na proposição. A primeira dimensão, né? Essa primeira relação da proposição é o que ele chama de designação ou indicação. O que seria a designação? É a relação da proposição a um estado de coisas exterior. que são, datum, né? São os dados, é o dado, né? Ou seja, veja, diante de você, você olha para o quarto, ou onde você estiver, tem uma série, ou se estiver na rua, como eu gostar, você tem uma série de objetos e de relações entre os objetos. O que é que a proposição vai fazer? Por exemplo, eu estou aqui diante, eu estou sentado à mesa, e aqui tem livros, tem coisas, tem um computador, né? E eu digo assim, o livro está sobre a mesa. E quando eu digo o livro está sobre a mesa, eu individuei um certo estado de coisas dentre as muitas que existem aqui ao meu redor, né? E isso é o que a proposição faz. O estado de coisas é individuado pela proposição, né? Eu retiro um pedaço do mundo diante de mim, eu faço uma espécie de um recorte por uma proposição. O livro está em cima da mesa, né? O computador está ligado, eu faço uma individuação por meio das proposições. Então, a designação opera pela associação das palavras com as imagens que devem representar o estado de coisas. Porque, no fundo, o que eu estou fazendo não é uma relação das coisas, mas das imagens que eu tenho das coisas. Eu não sei se vocês me acompanham. E algumas palavras na proposição servem de formas vazias para a seleção das imagens, né? Este, por exemplo, este é uma forma vazia que aponta para um objeto qualquer, né? Então, ela é vazia que vai ser preenchida por um objeto, né? Ou pela imagem do objeto. Este, esta. Ele, aqui, ontem, amanhã, são espaços vazios que vão ser preenchidos por um estado de coisas, né? Que vão ajudar a preencher a proposição com o estado de coisas. E o estado de coisas é o que torna uma proposição verdadeira ou falsa. O livro está em cima da mesa. Se não estiver em cima da mesa, se não corresponde à imagem, então é falso. Se estiver em cima da mesa, é verdadeiro, certo? Ou seja, essas imagens do mundo preenchem o estado de coisas, tá? Se é verdadeiro, preenche. Se é falso, não preenche. Não sei se vocês me acompanham até aí. Essa é a primeira relação da proposição, que é uma relação referencialista, né? Eu sou enviesado porque eu tenho estado a ouvir e agora, a terceira vez, acho que já entrou. Agora vocês, assim, as demais gentes, como é que está para vocês? Aproveitem agora para os esclarecimentos todos, né? Que é legal. O Jorge explicou muito direitinho mesmo. O assunto não é fácil, mas o Jorge seguiu bem o texto e explicou melhor que o texto. Na minha opinião. Mas tudo certo para vocês, do vosso lado? Não haver dúvidas, isto também é bom. Não há problema nenhum. Pronto, senhores, pelos vistos, está tudo bem. Pode continuar. Isso aqui... Diz, diz, Felipe. Sim, aqui está-se falando de... de... construção de sentidos, é? Sim. E como... como os sentidos ou os significados, né? Noções de significado, se... Isso aqui ainda é a primeira... Veja, é uma relação... Na proposição. O que é que você vê de relação dentro da proposição? O significado é uma das relações. Essa é a primeira designação. Estou designando um estado de coisas. Estou individuando um estado de coisas no mundo. É só isso. Nada mais do que isso, certo? A gente não pode usar aqui... Até aqui a gente não pode usar... E ele não introduz. Nem sentido, nem significado, nem nada. Isso a gente vai ver, né? Aos pouquinhos ele vai... Como que... Introduzindo essas ideias, porque o objetivo dele é chegar no sentido, né? Então, a gente está... Deleuze sempre faz isso. Ele faz uma limpeza da área. Ele diz, mostra, isso é o que existe na questão da proposição. E a proposição, ela é um efeito superfície, é um acontecimento. Porque é pela proposição que eu manipulo, de certa maneira, o mundo, né? Então, se os acontecimentos estão na proposição, então, interessa a Deleuze saber como é que a proposição agencia os elementos dentro dela. É só nesse sentido. Porque tem a segunda relação. Aí vocês vão, aos pouquinhos, dá para ir entendendo, sabe? Porque ele não está inventando nada de novo. Deleuze não está inventando nada de novo, não. Isso são as relações que existem até a época dele com relação às proposições, né? A segunda... É lógica, né? Lógica. Conceito básico da lógica, né? É a lógica, em Deleuze, quando ele bota a lógica do sentido, essa lógica não é lógica formal, por exemplo. A lógica é... Não, não é. Mas ele parece que usa os conceitos, né? É o agenciamento. Lógica é a maneira como a máquina funciona, certo? É a estrutura. Uma maneira de dizer também a lógica. Máquina, no sentido de máquina, porque uma máquina, ela foi inventada com propósito, né? Então, um conceito é uma espécie de uma máquina, que ela foi inventada com propósito de responder a uma pergunta, ou a perguntas, ou a uma problemática. Então, nesse sentido, o conceito seria uma máquina para um agenciamento de conceitos. Você lembrou, né, do que é a filosofia? Um conceito é o agenciamento de conceitos, né? Para responder a uma problemática, né? Então, nesse sentido, é uma máquina, né? Porque foi feito para um objetivo. Eu vejo assim. Então, lógico, nesse sentido, como é que o sentido... Como é que eu vou... Como é que essa máquina que produz o sentido, né? É como eu vejo. Então, a segunda maneira é manifestação. É a segunda relação na proposição, é a manifestação. O que seria a manifestação? A relação da proposição ao sujeito que fala e que se exprime. Você veja que na designação não tem o sujeito, né? De repente, o sujeito aparece. Então, o que seria essa manifestação do sujeito? É um enunciado dos desejos e das crenças que correspondem à proposição. Então, inferências causais, associações, etc. O desejo é uma causalidade interna de uma imagem com respeito da existência do objeto, do estado de coisa correspondente. Eu digo assim, olha... Quando eu digo que o livro está em cima da mesa, é uma... Ou o livro caiu, o causa disse daquilo, né? Ou a relação de causa e efeito é uma manifestação do sujeito. A crença é uma expectativa desse objeto ou estado de coisas. Ou seja, na manifestação, é esse sujeito que se projeta no mundo. Então, ele já se pergunta sobre... É uma pergunta que ele vai fazer até o fim, tá? Manifestação é secundária em relação à designação? A resposta dele é que não, tá? Porque a manifestação, esse sujeito que acredita ou que se projeta nas coisas, ele torna a designação possível. A designação por si só não existe. Existe porque existe um sujeito que diz, olha, isso está acontecendo, tá? Então, o Deleuze disse que a manifestação não é secundária em relação à designação, ao contrário. A designação é secundária em relação à manifestação. Secundária no sentido de vir primeiro, né? A manifestação vem antes da designação, porque as proposições não existem sozinhas, elas existem porque existe um sujeito que está propondo, né? Entendem o que eu quero dizer? As inferências que o sujeito faz formam uma unidade sistemática da qual derivam as associações. As associações, quem faz é o sujeito. Então, e aí ele convoca Hume, aqui, né? David Hume, né? Porque vocês se lembram que em David Hume, para Hume, o efeito é uma maneira de enxergar o mundo. O efeito... As coisas estão ali funcionando, né? Estão ali, uma em relação... Agindo em relação às outras. Mas o efeito é... Quem produz é a proposição, né? Digo assim... Eu chego numa sala, por exemplo, e vejo uma vidraça quebrada. Tem uma vidraça, né? Uma janela que tem uma vidraça e ela está quebrada e eu vejo uma pedra no chão. Aí eu digo... O que quebrou a janela foi a pedra. Então, eu estou admitindo um efeito para um estado de coisas que eu vejo ali, né? Então, isso é uma espécie de uma... De uma associação realizada pelo sujeito, né? Então, segundo o Hume, na associação de causa e efeito, a inferência é a inferência de acordo com a relação que precede a própria relação. Ou seja, eu infiro que isso aconteceu, que isso está acontecendo. Eu saio na rua e vejo a rua molhada e digo... Choveu. Ou então foi o jardineiro que jogou água na calçada. Ou seja, eu estou sempre inferindo efeitos de coisas que eu estou vendo. Então, na proposição, nesse sentido, há manifestantes como... E todos os conjuntos indicadores se reportam ao eu. Ou seja, quando eu digo tu, eu estou fazendo isso em referência a mim, né? Então, nesse sentido, o sujeito até aparece, né? Você supõe que existe um sujeito. Então, os manifestantes, eu, tu, amanhã, aliures, etc. A partir do eu, constitui um domínio do pessoal que serve de princípio a toda a designação possível. Então, esses manifestantes que estão nessa manifestação tornam possível a designação. O livro está em cima da mesa. A roda está girando, etc. Então, da designação à manifestação, existe um deslocamento de valores lógicos representado pelo cogito. Cogito, né? Essa maneira de o sujeito enxergar o zumbro. Ainda não veio a tela compartilhada, não. Existe um deslocamento no seguinte sentido. Vocês se lembram que lá na designação os valores lógicos é o verdadeiro e falso. Na manifestação, é a verdade e o engano. Eu vou dar um exemplo. Na designação, o livro está em cima da mesa, tá? Se está em cima da mesa, é verdadeiro. Se não está, é falso. Na manifestação, é o seguinte. Eu já vi esse exemplo, né? Nosso amigo capeleiro viajou para Lisboa. E aí, a gente foi deixar ele no aeroporto. E aí, ele entrou no portão de barco e eu fui embora para casa. No outro dia, eu me encontro com Cecília. A Cecília pergunta, cadê o... Eu digo, ele viajou e está em Lisboa. Acontece que o avião dele teve um problema e levaram ele para o hotel 5 estrelas em boa viagem e ele continua em Recife. O que eu disse sobre ele, que ele está em Lisboa, se fosse uma designação, seria falso. Mas, como é uma manifestação, eu acredito que ele está em Lisboa. Isso é uma manifestação. Isso não é falso nem verdadeiro. Isso é um engano. É nesse sentido que é uma manifestação. Ou é verdade ou é um engano. Muito bem, obrigado. Valeu. E até eu puxaste dessa... Dessa maneira, né? Como o cogito é apresentado no que é a filosofia. Entre o engano, o erro... Muito legal. Valeu. Ele convoca Descartes na segunda meditação metafísica, que é o eu manifestado no cogito funda o julgamento de designação de acordo com o qual a cera é identificada. Às vezes, é o seguinte, não sei se vocês já viram esse esquema de Descartes. Você tem uma cera que tem um formato. Aí você esquenta a cera. E aí a cera perde aquele formato. Aquela forma que a cera tinha... Agora é outra forma. Mas o cogito diz que é a mesma cera. Ou seja, é uma espécie de uma projeção. Tem um exemplo que é muito mais interessante do que esse, que eu acho isso magnífico. Imagine que você está sentado em casa e você mora no térreo e um pouquinho acima da calçada. Então, quando você olha para a janela aberta, você está sentado olhando para a janela e você vê chapéus passando. Antigamente, as pessoas usavam chapéu. E aí você só vê os chapéus das pessoas passando. E aí você diz assim, tem muitas pessoas passando. Não tem nenhum dado para dizer que são pessoas. Descartes diz assim, podiam ser seres movidos por molas. É isso que ele diz na segunda meditação. Mas quem diz que são pessoas é o cogito, que projeta, que manifesta uma crença que são pessoas. Claro, porque ele já viu antes, já sabe que as pessoas andam de chapéu, sabe que seres com molas não existem. pelo menos na época dele. E aí, então, esse cogito se projeta dizendo que são pessoas passando. Mas não tem nenhum dado objetivo para dizer que são pessoas passando. Porque ele não está vendo as pessoas. Então, isso é o que faz parte da manifestação, de acordo com o Descartes. E aí ele toma esse exemplo para... O exemplo da Serana. Ele não convoca o exemplo dos chapéus, mas está lá na segunda dissertação. Também acho que é até melhor do que o exemplo da Serana. Ou seja, o cogito ultrapassa essa questão do dado objetivo. Se houvesse um dado objetivo qualquer, o cogito faz indiferenças, ele tem crenças, ele tem desejo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar se conseguirem responder. Ah, valeu, valeu. Eu vou já empatizar com essa estranheza quando ficassem o silêncio. Eu te vou falar tanta coisa e ninguém diz nada. Não, mas muito legal. Eu tenho acompanhado o facto de puxar. Também concordo contigo. O segundo exemplo que tu trouxeste é mais elucidativo que o do Luz. Eu vou fazer este comentário. O meu comentário não tem nada a ver com nada. Sou só eu. É tipo eu desabafar. Eu fico com a sensação que o do Luz não revia os textos dele. Ele não voltava atrás. Porque qualquer... Se alguém tivesse a dizer assim, meu, tu acho que podias dizer isto um bocadinho melhor. Porque ele diz coisas super legais. As pessoas adoram os textos do Luz por isso. Porque quando o cara liga, liga mesmo. É eletrizante, não é? O assunto. Mas a maneira como ele escreve, não sei se é melhor. Mas pronto. Acho que a gente vê isso. Quando todo mundo fica assim confuso, sem saber o que está a ler, é porque o texto não... Enquanto texto, não é o melhor. Mas a ideia, sim. O do Luz é absolutamente genial. Jorge, tu felizmente estás a fazer a genialidade do do Luz transparecer. Porque eu confesso, este texto tem sido bem opaco para mim. Agora já não. Agora está a começar. Valeu. Algum comentário mais? Ou vocês ou os demais? Eu que estou vendo esse texto hoje, assim, eu estou tentando, né, fazer esse link, mas eu percebo que aqui no campo de, campo de linguística, talvez seja impossível fazer esse link, né? O conceito de significado que eu estou observando esses dias, né? É um tópico de um trabalho aqui que eu estou observando. E tem a ver mais com a fenomenologia, né? Da própria... Da própria presença, né? Que começou com... Russell, e vai... passando pelo... Reitinger, né? E se afastando da filosofia e mais... indo mais, assim, para... fenomenologia, né? E por aí, vai. Massa. Mas é legal. Estou a perceber onde é que... Apesar de não estarem a ver do mesmo jeito, estão ambos a falar de algo semelhante, né? Pelo menos é sem significado, sem sentido. Já. Legal. Esse sentido da manifestação, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que é... Deleuze relaciona a parola, né? Porque é justamente... E a gente vai ver que na significação é outra coisa, porque na proposição, para justamente a parola, que é o sujeito que fala sobre o mundo, né? Mas a partir de noções e conceitos que ele... Não foi ele que criou, né? É verdade. Ele recebeu do... É verdade. Do entorno dele, né? Da vivência, da história, do grupo social que ele pertence, da linguagem, da língua, né? Do idioma que ele fala, etc. Ou seja, esse ser que diz coisas sobre o mundo não é um... Esse ser... Está me faltando a palavra. O ser solitário, né? Que fala para si, né? Ou que inventou aquela linguagem, né? Ele não inventou a linguagem, ele herdou a linguagem, né? Ele não herdou a linguagem, mas ele está associado ao grupo social que fala aquele idioma e que tem aquelas ideias, né? É por isso que a significação é o terceiro... É o terceiro... É a terceira relação. Que é justamente isso, né? É a relação que é a significação, a relação da palavra com conceitos universais ou gerais e ligações sintáticas com implicações de conceito. Vocês lembram, né? É que você vai de uma... Vai-se de uma proposição a outra, né? Uma proposição serve de apoio a uma outra proposição, né? Mas tudo isso... Existem conceitos universais. Por exemplo, quando eu digo livro que está em cima da mesa, eu convoco uma ideia universal de livro, né? Mesa, uma ideia universal de mesa. Que essa ideia universal tenha vindo dos céus ou tenha sido criada pelo grupo social. Isso é o menos importante, né? O importante é que é um conceito que é considerado universal, né? Ou geral, ou geral, né? Então, e quais são os significantes da significação? Os elementos da proposição. Os elementos da proposição são implicações de conceitos que podem remeter a outras proposições capazes de servir de premissas. Ou seja, tem uma premissa, tem duas premissas e tem uma conclusão. E aí, a significação é a ordem de implicação conceitual. Eu estou fazendo hipzis literas aqui. Beleza, né? A significação é a ordem de implicação conceitual onde a proposição considerada só intervém como elemento de uma demonstração. seja como premissa, seja como conclusão. Ou seja, eu tomo um conceito, tomo outro e faço a demonstração. Atenção, é mesmo que a demonstração seja falsa, porque é muito corrente na linguagem ordinária, né? Porque as conclusões são completamente falsas. Então, os significantes são essencialmente dois. Implica e logo. Se isso é assim assado, logo isso assim é assim assado. Então, o implica é o signo que define a relação entre as premissas. Uma coisa, uma proposição, uma frase, uma sentença implica a outra. Define a relação entre as premissas e a conclusão. O implica. Logo, é o signo da acessão que define a possibilidade de afirmar a conclusão por si mesmo como conclusão das implicações. A partir do momento que eu digo logo, é como se as premissas tivessem desaparecido, né? Permitido que a conclusão aparecesse. E, a partir daí, a conclusão vira uma proposição em si, né? Que você pode ser dito por si mesmo, né? Então, aí eu boto aqui, demonstração de maneira geral. Significação da proposição se encontra sempre no procedimento indireto que ele corresponde. A designação, a significação da proposição se encontra sempre no procedimento indireto que ele corresponde. Ou seja, é um procedimento, a acessão tem uma... Então, não entendo, tá? A acessão, que é uma conclusão, é uma maneira de você... Tem uma maneira de você chegar nela, né? E a designação, não. É meta e é um procedimento direto. O livro está em cima da mesa. Não tem nenhuma... Não tem nenhuma situação de conclusão e de... De premissas e de conclusão. É isso que ele está querendo dizer, né? O método é indireto quando você tem esse silogismo. É direto quando ele descreve o estado de coisas. E aí, você lembra, o valor lógico da designação é verdadeiro e falso. O valor lógico da manifestação é verdadeiro. É verdade e engano. E aí, o valor lógico da significação não é a verdade, mas a condição de verdade. Assim, é... Porque... Quando eu digo que uma premissa, se uma premissa for verdade e a segunda for verdade, então, a conclusão é a verdade, né? Então, essa armação que eu faço é a condição de verdade, da verdade, né? Por que... Por que a condição de verdade? Porque a proposição condicionada ou concluída pode ser falsa. Ou seja, pode ter sido uma falsa conclusão. Então, a significação, o valor lógico dela é a condição de verdade. Tem uma condição de verdade ali, sabe? E a significação não funda a verdade sem tornar também o erro possível. Ou seja, o erro é possível, né? Uma falsa conclusão também é possível. Uma falsa premissa é possível, né? Então, a significação tem toda essa coisa. Então, na significação, se na manifestação a gente tinha a parole, na significação a gente tem lang, né? Porque justamente na língua, na lang, tem os conceitos. E o sujeito que manifesta desejo, crença, inferências, etc., ele está se utilizando de conceitos que estão na língua, na lang, né? Então, por isso que a parole está ligada à manifestação, que é o sujeito que fala, mas o sujeito que fala com base em uma linguagem, né? Uma lang que ele aprendeu, né? E a partir de um grupo social, pode pertence, etc. Uma perguntinha, Jorge. E essa parte, você não está achando bem nitiano, não? quando ele torce esse efeito aí da verdade. Torce, assim, ele sai na perspectiva aristotélica, né? Dessa lógica formal. E aí ele vai mudando a lógica, né? Para uma outra perspectiva de verdade e absurdo. E não verdadeiro ou falso, como na lógica formal, né? Mas parece que ele está se aproximando a Nietzsche, não acho? É, porque a condição é isso que eu ia dizer. A condição de verdade não se opõe ao falso, mas ao absurdo. Porque um silogismo pode ser falso, a conclusão pode ser falsa, as premissas podem ser falsas, mas não são absurdas, né? Então, é uma mudança muito significativa essa que ele faz na lógica formal. Pode ser. Pode ser. Inclusive, inclusive tem uma coisa que é curiosa que eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei mais na frente. Eu vou logo falar, talvez esteja mais na frente. Que é assim, assim. Quando digo assim, olha, eu digo, se a proposição, eu tenho duas premissas, certo? A e B. E a partir dessas premissas eu concluo que Z é verdadeiro, tá? Então, eu digo assim, se A for verdadeiro e B for verdadeiro, então Z é verdadeiro. Mas veja, não sei se vocês conseguem enxergar uma outra proposição aqui. Eu estou dizendo, veja se isso não é uma proposição. Se A é verdadeiro e B é verdadeiro, então Z é verdadeiro. Isso é uma proposição. É uma metaproposição da proposição ao qual eu cheguei na conclusão. entende? É uma proposição tipo C. Eu estou dizendo ali, a minha proposição C é a seguinte, se A for verdadeiro e B for verdadeiro, então Z é verdadeiro. Vocês conseguem enxergar isso? Porque nada garante de onde se tirou essa lógica formal, de onde se tirou. Isso eles chamam de paradoxo de Carroll, porque Liz Carroll tem um artigo em que ele trabalhou isso. Porque se admite com verdades absolutas de que se A é verdadeiro e B for verdadeiro, então Z é verdadeiro. Mas isso é uma proposição. E também tem uma proposição D que incide sobre essa proposição C que diz que A é verdadeiro, B é verdadeiro, então Z é verdadeiro. C apoia essa conclusão e uma tal de uma proposição D apoia C. E aí eu vou ter que ter uma proposição E que apoia D, que apoia C, que apoia o silogismo ao infinito, porque nenhuma proposição está sentada sobre nada. Ele está sentado sobre nada. Porque, mas na lógica formal se coloca esse silogismo como se fosse uma verdade fundamental. Não sei se vocês entendem a questão. E aí, Cecília? E onde entra o absurdo? Quando não tem significação, nem verdadeiro, nem falso. Então, nem verdadeiro, O absurdo, por exemplo, se você vier amanhã, eu não sei, eu vou tentar, eu vou tentar imaginar. Se você vier amanhã e existirem seres de outro planeta, então Deus existe. Isso é absurdo, não é? Sim, é verdade, nem é falso, é absurdo, simplesmente. Boa noite, Erinaldo, acabou de chegar aí. Boa noite. Bem-vindo, Erinaldo. Desculpe, é o atraso aí, porque o trabalho está tomando esses dias. Desculpe. A pessoa faz, eu só explicando. Desculpe. O cara chega, deixa-nos todos contentes e começa a pedir desculpa. É, desculpe lá, temos feito felizes. Não estou a entender. Bem-vindo, bem-vindo, Erinaldo. Muito massa. A gente está na, se você quiser contribuir, Erinaldo, fique à vontade. A gente está justamente na designação, manifestação e significação. Portanto, como sempre, o Deleuze está limpando o terreno. O Deleuze não gosta de construir sobre terrenos. Qual é a página, Jorge? Só para eu ver aqui no meu livro, no do português, não é? Nós estamos no português, deixa-me só subir um bocadinho o texto ou me descer para baixo. Ah, não, subi, está aqui. Nós estamos na página, não droga, a anterior não tem também. Não diz que... Ah, não tem? PDF está 28. No PDF está 28, mas... Ah, eu encontro aqui pela nota que eu vi agora. Pronto, a 3. Eu não sei se todo mundo entendeu essa questão da proposição C e da proposição D. Esse acho que é um ponto muito fácil de entender. Talvez seja explicar melhor outra vez. Acho que sim. Sensato. Ah, eu vou dizer, eu digo assim, Sócrates é homem, não é isso? Então, todo homem é mortal. Então, Sócrates é mortal. Esse raciocínio ele é tomado pela lógica formal como uma verdade absoluta. Só que existe uma proposição tal que diz que isso é verdade. Uma proposição C garante que é o seguinte, se eu tiver, se a primeira premissa for verdadeira e ela tiver uma relação com a segunda, com a menor, então, eu concluo que uma verdade tal. Quem garante isso é uma tal de uma proposição C, porque essa garantia não está em lugar nenhum. a gente sente que existe uma lógica, a gente aprende uma lógica, só que as pessoas no dia a dia não raciocinam com essa lógica formal, ou seja, parece que não é natural. Então, ela é apoiada por uma tal proposição C que diz que esse tipo de raciocínio é possível, entende? mas uma tal proposição C que diz que esse raciocínio é possível também precisa de uma proposição D que garanta C, que vai garantir o cirurgismo, entende? É um negócio muito, muito simples de entender, mas às vezes a gente está tão fixado. Às vezes o mais simples é o mais difícil de explicar para o cara. a lógica formal na cirurgia é uma coisa tão entranhada que a gente acha que... Pior que... Eu quero dizer que a gente sabe e não consegue. Meu, eu quero dizer essa... Essa lógica da proposição C e D é de Deleuze? Isso é um artigo de Carroll, Lewis Carroll. Ah, Lewis Carroll, tá. E ele convoca, Deleuze convoca esse artigo em algum lugar nessa terceira série. Por que ela é importante? Por que? Por que essa consideração? Por que as proposições, essa maneira de enxergar a significação, ela não tem uma verdade absoluta, né? É só uma maneira, uma maneira de enxergar. Ele pergunta o que vem primeiro. Porque a gente viu, né? A gente viu lá que a manifestação tem um primado sobre a designação. Porque na designação existe um sujeito que individua um estado de coisa no mundo. Quem está fazendo isso é o sujeito. A proposição não existe sozinha. A proposição existe a partir de um sujeito. O que é a lógica formal? Isso aí que estou concluindo, tá? O que é a lógica formal? Quer é tentar tirar sujeitos e contextos das proposições. O que Deleuze está aqui dizendo é que não existe proposições sem sujeito. Tipo, 3 mais 1 é igual a 4. A proposição, ela, você pode até dizer que ela existe sozinha, tá? Mas eu tenho tem um sujeito que acabou de dizer, né? 3 mais 1 é igual a 4. Então, existe, antes da designação, existe a manifestação. E aí ele pergunta, o que vem primeiro? A significação, a manifestação, a designação? Qual é o primado? Aí ele faz comparação, né? Manifestação, primeira, como primada, a designação. aí veja, do ponto de vista, lembra, né, que manifestação, ele, 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 ele conecta com a parole, né? Do ponto de vista da parole, nela, é o eu que começa, é quem propõe, quem faz a proposição, é um tal eu, né? Então, nesse sentido, a manifestação, como a gente, como eu já falei há pouco, a manifestação é primeira em relação à significação. Por quê? Porque, na significação, quem faz o raciocínio é um sujeito, né? Então, é um sujeito que se utiliza dos conceitos que estão na LANG para elaborar proposições. Mas aí, é... mas aí também tem aquela questão, né, o sujeito que manifesta, que elabora proposições, ele também se apoia nos conceitos que estão nas palavras, né, de uma LANG qualquer. Então, pode ser que a manifestação não seja tão primeira assim em relação à significação, né, porque porque os conceitos que possibilitam a manifestação apareceram antes do sujeito, desse sujeito que está realizando a proposição, entende? Então, é meio entencado, né? Eu vou ler aqui o negócio dele aqui, o eu se apresenta como tendo uma significação idêntica à manifestação. Deixa eu ver aqui, olha. Eu gostava de dizer uma coisa, não sei se vai ajudar, não deve, mas eu até botei no bate-papo o OCR está terrível, mas eu acho que o cara sabendo o texto, o cara pega. Pode ser, Fred, pode ser, isso. Comprimindo o texto todo do Deleuze assim aos essenciais, são ali os tópicos frasais, ele diz assim, logo no início, muitos autores concordam em reconhecer três relações distintas na proposição. Tem muito a ver com, parece, faz-me lembrar muito o linguajar de, por exemplo, os filósofos da linguagem. Quando vão olhar para um fenómeno qualquer da linguagem, vão dizer assim, este aqui tem três maneiras distintas de poder ser visto. As três maneiras, as que eles reconhecem, ele está a falar do consenso geral, do estado da arte. A primeira é a chamada, deixa só cá ver, porque eu tenho aqui o texto aberto para mim. a primeira é a chamada de designação ou indicação, não é? Designação. A segunda é a manifestação e a terceira significação. Está certo? E aí a coisa parece-me que perde-se o mistério. São três maneiras que a gente pode ver a proposição e tu explicas muito bem cada uma delas e a gente vê. Pois é, quando o cara está a trabalhar de um certo jeito a proposição ou a entender a proposição de um certo jeito, ela funciona desse jeito. Ele tem três. E tu tinhas dito, eu me lembro isto no encontro passado, tu disseste, mas a mais importante é a quarta que é a que o Deleuze está a defender, não é? Nem que seja a mais importante. O problema de Deleuze é o seguinte. Boa, é bom. Que ele propõe, não é? Massa, beleza. Que é o seguinte, porque a gente vai chegar no ciclo, só um minutinho. Quando eu digo assim, quando Descartes diz que o homem é um ser racional, o homem é racional. Então, esse homem racional exige desenvolvimento explícito de conceitos, significados. Animal, racional, isso são conceitos. Cogito é compreendido quando dita. Ele dizia, eu sei que penso, todo mundo pensa, esse cogito é quase como um dado imediato. é nesse cogito que Descartes fundamenta todo o sistema dele. Então, o que eu disse para vocês é outra ordem. As significações também são primeiras em relação à manifestação, porque a parróleo necessita da langue para elaborar a significação. Então, nesse sentido, a langue vem primeiro do que a parróleo. Mas também, veja que tem um círculo aí, também a langue é produto da parróleo. não sei se vocês estão me seguindo. Eu vou só ler umas coisas aqui que eu tirei lá de Deleuze. Uma proposição, nesse sentido, não é que eu estou tentando ser assinado, uma proposição só pode aparecer como premissa ou conclusão e como significante de conceitos antes de manifestar um sujeito ou mesmo de designar um estado de coisas. ou seja, parece que a significação tem uma prioridade, tem um primado. A possibilidade de variar as imagens particulares associadas à palavra substituir uma imagem a uma outra só se explica dessa maneira. Então, na manifestação... É muito interessante. Então, veja, vocês estão vendo que tem um círculo aqui. Tem um círculo aqui. Uma coisa depende da outra. E é isso que ele está interessado, que nas três relações existem propriedades extrínsecas. Nenhuma delas se explica por si mesma. E o que ele está querendo é justamente um tipo de relação que seja a priori e que não precisa de um a outro. Porque aqui você viu, a designação precisa da manifestação, da significação, etc. se vocês puderem mudar. Feliz, deixa eu ver se conseguiu. Pronto. Na manifestação, os desejos, crenças só formariam uma ordem de inferência distinta de simples opiniões se as palavras não remeterem a conceitos e implicações que tornam significativas tais desejos de crença. Tem uma espécie de um círculo aí. O problema é isso. Quando dissemos logo a proposição se torna uma acessão e arremetemos a um estado de coisas que ela designa. Veja, que também na significação existe um agenciamento de acessões que no fundo serão utilizadas para designar coisas, estado de coisas no mundo. Mas veja que o objetivo da linguagem é manipular o mundo, um dos objetivos. Manipular os desejos, manipular descrever o estado de coisas, apontar efeitos e causas. Então, voltando a essa coisa, ele diz que a proposição tem uma espécie de um círculo onde a designação está ligada nos dois sentidos da manifestação e ligada nos dois sentidos da significação. E aí é que ele introduz a ideia de sentido, porque ele pergunta assim, será que seria preciso trazer outro tipo de proposição, o sentido? Ele pergunta. Por quê? Porque o modelo deve ser apto do seu interior a funcionar a priori para não precisar de uma dimensão suplementar, porque designação, manifestação e significação precisam de dimensões suplementares, uma precisa da outra. Ele está querendo um elemento puro. e aí que a questão começa a ficar mais complicada. e aí isso é um alerta geral, quando o Jorge diz a coisa que começa a ficar complicada, eu não vou entender nada. Eu não vou entender nada. Não, porque até aqui a coisa é muito, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas a coisa é relativamente simples que ele está, ele estabelece três relações que não é ele que as produziu, são três relações de proposição que estão aí, que estão na filosofia, que estão na filosofia da linguagem, de uma certa maneira. Mas ele sente falta de um tipo de relação que seja a priori, que não precise de nenhuma delas, ou seja, que esteja fora desse círculo. e aí é o seguinte, ele diz assim que é de direito e não fato. Pois, essa parte, hoje. Porque a questão de fato, o que é a questão de fato? A questão de fato é o seguinte, ele diz, o sentido, ele começa a introduzir o sentido, o sentido pode ser localizado em uma dessas três dimensões, o sentido existe nas três dimensões, só que o sentido não depende das três dimensões, o sentido é algo que está fora das três dimensões, manifestação, designação e significação. Na designação, lembro, se estiver preenchido é verdadeiro, se não estiver preenchido é falso, isso é diferente do sentido. Ele diz aqui, toda designação supõe o sentido e nós instalamos de cara no sentido para operar a designação, ou seja, a designação depende do sentido. Oh, meu Deus. E o sentido com a manifestação? Isso é relação de fato do sentido com a designação, porque a designação supõe o sentido. E o sentido com a manifestação? Os designantes, eu, eu, tu, etc., só tem sentido em função de um eu que se manifesta na proposição. O eu faz começar a parróbrica. O eu envelopa significações. Vamos ver se fica mais claro. E o sentido com a significação? A significação não pode exercer o papel de último fundamento. por causa do paradoxo de Carroll, se lembra, que é justamente o seno precisa de uma proposição que fundamenta a outra. Então, não tem último fundamento a significação. Mas também, a possibilidade, a significação não pode exercer o papel de último fundamento também, porque a possibilidade para que uma proposição seja verdadeira é a forma de possibilidade da própria proposição. Se lembra, na significação, o que eu tenho não é nem verdade nem falsa, é condição de verdade. Uma proposição pela significação existe uma condição de verdade. E a conclusão só se chega a partir do exame entre as premissas. e cada tem vários tipos de proposição. Tem uma proposição lógica, que foi essa que a gente viu, tem geométrica, um triângulo, a soma dos ângulos de um triângulo é 180. O teoreno de Pitágoras são proposições geométricas. Algébrica, 3 mais 1 é igual a 4. Física, sintática, etc. Agora vamos ver se a gente consegue compreender. Porque às vezes eu acho que eu não compreendo, às vezes eu acho que eu compreendo. Eu prefiro quando eu acho que eu não compreendo, porque às vezes você está compreendendo e está compreendendo errado. Acontece demais. Comigo. Comigo é direto. E quando eu acredito, eu assim, tipo no mesmo impulso, imagina, eu vou abrir o jogo como é comigo. Tipo, o primeiro impulso eu leio, o primeiro sentido que eu tenho, tipo, é este, eu fico super convicto, depois leio outra vez e é exatamente o oposto e eu fico exatamente o mesmo convicto. e eu penso, realmente, pelo menos eu abraço qualquer interpretação desde que me pareça que seja verdade, eu já abracei. Então percebo, percebo a dificuldade às vezes até de ficar a pegar direito, às vezes a sutileza toda que há aqui. O texto é um pouquinho mais rico do que eu estou dizendo. Eu estou fazendo um resumo talvez até muito por alto, porque ele vai falar de Alice, e essa coisa, a forma, a possibilidade para uma proposição ser verdadeira é a forma da possibilidade da proposição, etc, etc. Agora, deixa eu ver. Veja, ele fala aqui em Aristóteles e Kant, mas eu vou passar por cima disso aqui, tá bom? Ele diz lá, quando ele introduz o sentido, ele tem um parágrafo só para introduzir o sentido, ele diz assim, o sentido é a quarta dimensão da proposição. E quem descobriu essa quarta dimensão foram os estoicos, tá? Porque o sentido, veja, veja se vocês conseguem entender isso, que é muito sutil. O sentido é o expresso da proposição. Este, incorporal na superfície das coisas. Onde é que você está? A página está aí, isso é legal. Isso está na... Isso está... Vamos mais para a frente. Mais ainda, para a frente, não é? Ah, o Kant já passei aqui. Ok. Já encontrei. O que eu encontrei já é incondicionado? Será que... Ah, está aqui, a quarta dimensão. Encontrei. Muito importante. Isso, valeu. O sentido é a quarta dimensão da proposição. Os estoicos é descobrir o acontecimento. O sentido é o expresso da proposição. Porque é o seguinte, o sentido não está na proposição. O sentido está no que a proposição expressa. Não sei se vocês conseguem entender isso. Eu digo assim... Exato. Não, não, eu acho que... Deixa eu tentar dizer. É assim. É como eu entendo porque eu tenho a visão semiótica. Uma coisa é o... Uma coisa é o... o signo. Mas o signo está a apontar para outra coisa. Eu não vou parar no signo e ficar a discutir a porra do signo. Eu vou olhar para o que o signo está a dizer. O exemplo típico dos budistas é o cara aponta para a lua e o cara fica a discutir o dedo. Você está falando uma coisa agora que... Muito bom. O cara aponta para a lua e o cara está a discutir o dedo. para olhar para a lua, meu. Olha para a lua. Caga no dedo. Desculpa. Vai, pai. Vocês agora. Veja. Você se lembra que o livro que o livro guia de Deleuze para essa série é o livro de Reier, que é sobre os incorporais nos históricos. Porque é muito curioso porque os históricos são... A Rinaldo está aqui, que é o especialista nos históricos. Os históricos, tudo é corpo, tudo é imanência. Mas existe algo nos históricos que é justamente o incorporal. Porque o exprimível, o lecton da proposição não está em lugar nenhum. Não está nas coisas, como querem os referencialistas, ou seja, que a proposição seja preenchida com algo. nem está nesse cérebro do... Nessa mente, uma mente suposta do sujeito que elabora a proposição. Porque você diz assim, está localizada... Não, a proposição está... A manifestação está na mente do sujeito. E aí você está dando um corpo, a coisa. ou a proposição está na própria expressão lógica. Ele está dizendo não, nos históricos é um incorporal. Ele não tem lugar nenhum. Então, é um negócio muito, muito, é muito, como é que se diz, fora do nosso sentido corrente, sabe? Mas... Sim, acho que sim. porque o sentido só aparece com a proposição, ele depende da proposição, veja, ele é expresso pela proposição, mas ele é diferente da proposição, ele é o exprimível, certo? Então, se a proposição não existe, o sentido não é gerado, tá? Mas ele existe de uma certa maneira, independente da proposição, do tipo de proposição, porque ele vai aparecer numa proposição lógica ou numa proposição sintática ou numa proposição física. O sentido é gerado, mas nem está na mente de quem fala, nem está nas coisas, nem está na lógica intrínseca da proposição. Então, eu digo assim, ele diz assim, ele diz assim, que o primeiro momento é nos históricos, o segundo momento é em Ocão, que ele era contra os universais. tem o terceiro momento com o Mein Nong, sabe que eu fui olhar a história do Mein Nong, parece asiático, mas não, ele era austríaco, e ele teve um debate com o Russell, e aí é outra questão, ele disse que é o terceiro momento é com o Mein Nong, mas não importa muito não. Aqui, olha, aqui a questão, deixa lá só um minutinho, aqui, a questão é a seguinte, há alguma coisa, a liquide, não é isto, esta coisa, que não se confunde nem com a proposição ou com os termos da proposição, nem com o objeto ou estado de coisa que ela designa, nem com o vivido, a representação ou atividade mental daquilo que se expressa na proposição, nem com os conceitos ou mesmo com as essências significadas. Então, o sentido, o expresso da proposição seria, pois, irredutível, seja aos estados de coisas individuais, às imagens particulares, às crenças pessoais e aos conceitos universais e gerais. Ou seja, nem palavra, nem corpo, nem representação sensível, nem representação racional. Mais do que isso, o sentido seria, talvez, neutro, indiferente, por completo, tanto ao particular como ao geral, ao singular de uma outra natureza. Será preciso, porém, reconhecer uma tal instância como suplemento? Ou então, devemos nos arranjar com aquelas que já dispomos à designação, à manifestação e à significação? Pronto. Isso é uma polêmica, tá? Então, ele compara o sentido à cação snark, o snark é um ser mítico, que é um poeminha que tem lá no Alice. Ou seja, é uma caça ao snark ou mesmo o próprio snark. Tanto o sentido pode ser a caça a esse ser imaginário como o próprio ser imaginário, porque não se pode dizer que o sentido exista, porque ele nem está nas coisas, nem no espírito, na mente, nem na existência física, nem na existência mental. Ele é útil, nem isso. O sentido só se pode inferir indiretamente a partir do círculo aonde nos levam as dimensões ordinárias da proposição. As dimensões ordinárias da proposição, designação, significação e manifestação. Vocês se lembram daquela... daquele... daquele... o anel de Moebius, o anel de Moebius, no fundo, é uma superfície que você enrola e torce, torce a superfície. Então, ele diz assim, é preciso quebrar o círculo, a moda do anel de Moebius para que o sentido apareça em sua irredutibilidade, ou seja, o sentido está na superfície, mas ele é uma superfície no estilo do anel de Moebius. A gente... Tem mais um pouquinho aqui, tá? animando, o anel de Moebius, animando o modelo interior a priori da proposição. Então, tem uma afirmação dele que é o seguinte, a lógica do sentido é inspirada por empirismo. Toda. É tipo, a pessoa disse que toda está lá, não é? É toda. É toda, toda inspirada. Toda inspirada no empirismo. Por quê? Apenas em um empirismo sabe ultrapassar as dimensões experimentais do visível sem cair nas ideias. Me explique. É certo. Porque, rapaz, para um idealista tu começas a atribuir realidade à dimensão das ideias e depois já ninguém pode lá testar porra nenhuma. Não sei. Ninguém pode. Agora, se tu tiveres do lado do empirismo, podes. Então estás pelo menos seguro por aí. Sem que... Não caia nas exigências. Não o empirismo à moda de Berkeley, não é? Não, não. O empirismo mesmo tipo nós entendemos hoje, nós contemporâneos. Imperismo contemporâneo. Ele está a partir do olho contemporâneo e ele diz ele. E eu entendo que o que diz eu concordo totalmente com ele. Aqui a gente pode conversar. No outro, a gente tem que aceitar as crenças que o outro tiver. Pode ser, mas... Vocês vão ver que ele convoca o Serral. Mas veja, ele não está se declarando... Parece que... Parece que... Ele está se declarando fenomenólogo aqui. Eu acho que não. Ele está dizendo que ele convoca o Rússia, o Serral, para dizer que ele nomeia essa dimensão última de expressão. Seria o lecton dos estoicos. Traduz como expressão. E aí, aqui, ela se distingue da designação, da manifestação, da demonstração. O sentido é o expresso. E se a gente ainda vai ler a Jorge Abaterra, esta parte ainda não lemos. Aí a Marquinha. Mas eu deixo só... De repente eu faço um resumo até o fim. Aí eu vejo que de repente fica mais... Fica mais fácil de entender, não sei. Porque tem bastante coisa ainda. Mas se vocês quiserem, a gente lê a partir daí. Mas pelo menos já ficas a saber assim. A gente já tem a introdução e foi boa. Jorge, eu quero agradecer mesmo. Porque eu percebo no teu esforço. Parece quase um esforço em glória porque encontrar as palavras é difícil. E é difícil sem recorrer ao texto. Depois, recorrendo ao texto, também fica difícil descartar o que o texto diz, depois que tudo parece importante e a gente sabe que é, não é? Então, resumir é muito difícil em duas. Eu vou dizer só um exemplo que me vem à cabeça do sentido. É o seguinte, você está na mesa, você está na mesa com pessoas, e aí o açúcar está do outro lado da mesa, vocês estão jantando, e aí você diz assim, eu gostaria do açúcar, do açucareiro. E aí a pessoa pega o açucareiro e lhe dá. Na proposição, eu gostaria de pegar o açucareiro, existe um pedido direto, explícito, que me passe um açucareiro? Não, tem um sentido que é compreendido para as pessoas. Exato. Ele é convocado pela proposição, mas ele é independente da proposição. Exato, que era a vontade que o cara tinha e aquilo foi só o significante usado para produzir o efeito. Exato. Verdade, verdade, Jorge, é um bom exemplo mesmo. Olha, o Jorge tem um que é um bate-papo. Ele está na manifestação, isso é uma manifestação, tem também um tanto de designação, porque eu estou descrevendo o açucareiro que está em cima da mesa, e tem uma manifestação eu gostaria, etc. E também tem a significação, porque tem o conceito de açucareiro, tem o conceito de mesa, tem o conceito de gostaria, mas existe um sentido que é convocado por essas três dimensões que é independente da proposição. Isso, ela é só a aparência, a proposição vai ser sempre o lado significante, é apenas a manifestação. Concorda aí, Aguinaldo. A manifestação material daquilo que se quer dizer no tal sentido. A descrição está ótima, Jorge. Sim, concordo com você, estou acompanhando o que você está dizendo e é por aí mesmo. É porque quando a gente, é muito difícil falar do sentido, porque Deleuze está querendo, ele está querendo ultrapassar a representação, ele está querendo ultrapassar o esquema sensório-motor, ele está querendo ir além disso. Então, por exemplo, quando eu estou nas três dimensões da representação, eu entro ou no realismo, quando eu digo que, você chamou até de outro termo também, que é um termo que conheci também, quando eu digo que o objeto, ele tem essa prioridade em cima da proposição, ele tem essa... Referencialismo, referencialismo, sim, referencialismo, quando eu digo por meio da designação, de que o objeto, ele tem essa preponderância, ou eu posso entrar numa questão que você falou mais antes, você pegar uma questão do sujeito enquanto o primeiro, enquanto aquele que manifesta, fala, ela vem primeiro, enquanto o sujeito que manifesta o seu signo sonoro, o som que vai aqui da proposição, ou ela pode também ser por meio de uma imagem mental, então, se eu entro na imagem mental de um objeto, eu estou numa questão, num problema de representação, eu saio de um problema de referencialismo e digo assim, esse objeto que está no mundo, ele se apresenta novamente, ele se representa na minha mente enquanto ideia, mas o, para Deleuze, nem é um e nem é outro, ele precisa de mais uma dimensão que ele se chama de sentido, que não é o signo, não é o som ou a letra, não é o objeto e nem é a relação de sintaxe e de semântica dessa proposição, ele vai chamar essa dimensão dessa dimensão que ele chama de sentido, de acontecimento, ele usa outros nomes para essa mesma coisa, então, é muito difícil falar disso, é muito difícil porque ela perde esse conteúdo físico, do corpo, puxando os estoicos, daquilo que existe enquanto corpo, corpo sonoro, corpo textual, corpo físico do objeto que se apresenta, e ela está em outra dimensão mesmo, é o termo que ele usa, dimensão justamente porque ela está em outra dimensão, a dimensão do que ele chama de acontecimento, então realmente eu compartilho também da sua dificuldade de falar sobre isso porque às vezes parece que o sentido ele parece ser um pressuposto, lógico, então eu preciso dela, mas eu não consigo apontar onde é que ele está. Mas, Pepe, Arnaldo, tudo o que tu disseste, eu estou 100% por trás de ti, agora só neste finalzinho, nesta coda, queria só lembrar, lembra os exemplos que o Jorge deu, o exemplo que ele deu, eu gostaria do açucareiro, o cara não está a dizer, se tu leres a frase ou ouvires a frase direto, ela não está a dizer, passa-me o açucareiro, eu quero o açucareiro, podes me dar o açucareiro, podes dizer de diferentes maneiras, mas está implícito, e o cara sabe que está lá, então o sentido não é como se fosse uma coisa que não tem existência nenhuma. Ele subsiste, na verdade, ele não existe porque ele precisa dessas superfícies, signo linguístico, objeto, sons, ela precisa desses conteúdos, esse conteúdo de significação para poder aparecer. Ele fala sobre Rússio, que é outro cara complexo também, quando o cara vai estudar fenomenologia, acho que é pior do que Heidegger, e eu acho que o Rússio usa noema, usa noema, então, a estrela da manhã e a estrela do dia são noemas do mesmo objeto, então, o verde da árvore, ele é uma sensação que me causa, uma sensação de luz sendo refletida em mim, ele é percebida pelo meu aparelho visual, ao mesmo tempo que ele também é uma ideia dessa árvore sendo representada em mim, mas é a partir desse verde da árvore que bate na minha retina, da luz que é refletida nela, e dessa ideia que eu percebo verdejar o acontecer árvore, a árvore enquanto acontecimento, então, ela foge, ela escapa, o sentido, ela escapa tanto de uma coisa como outra, mas ele aparece tanto nesse signo da árvore enquanto ideia como na própria luz sendo refletida no objeto árvore, ele está acontecendo nesse momento aí, entre um e outro, nessa superfície desse corpo, nessa superfície desse corpo linguístico, nessa expressão, nesse lector que emerge dentro disso aí, dentro dessa relação. É muito difícil a pessoa encontrar algum conceito que explique, que fale sobre isso, porque é algo da vivência mesmo, é algo do vivente, da vivência em si, tipo, a árvore, você perceber a árvore enquanto acontecimento, você está escapando de um esquema sensório-motor, ou seja, daquela, das suas percepções sensórias, e está escapando também dessa ideia racionalista da representação enquanto ideia, mas a gente sabe enquanto vivente que tem uma dimensão ali que não é só ideia e que também não é sensorial. Exato. Exato. É outro comentário muito bom, tanta coisa que eu pensei. O inefável tem sido uma coisa que eu tenho estado presente na conversa, o tempo todo é. isto não é só aqui, isto é direto em todas as tradições. Nós vemos sempre que os caras estão a tentar olhar para este objeto parecido, nesta direção, todos chegam sempre a este problema. É inefável. Não há como botar por palavra. E tem um... Eu soltei de uma certa maneira o Aristóteles, porque ele fala, ele diz que Aristóteles... Você lembra, é um acidente, o verde na árvore é um acidente. E ele... Aqui a gente vai ler, ele vai mencionar os estoicos, mas também os negáritos, que diz assim que eles não gostavam de dizer que a árvore é verde, mas que a árvore é verdeza. Porque certos megáritos se recusavam a anunciar juízos com o verbo é, a árvore verdeza. Então, porque aquilo ali é uma espécie de uma manifestação de algo que interior, ou seja, não é nada... É algo que você vê na superfície, mas é uma manifestação. E aí, Cecília, eu acho que se aproxima de Nietzsche, sabe? Porque o ser justamente... O ser não tem isso e aquilo. O ser, ele produz, ele é uma produção de elementos mais internos, dessa árvore. Então, nesse sentido, não é? Então, nesse sentido, fica mais próximo do sentido você dizer que a árvore verdeja do que a árvore é verde. E até é. Eu gosto dessa maneira de ver. Pelo menos, eu empatizo com essa árvore verdeja e ela não ser verde. Ela não é verde. Ela não é mesmo. Porque o verde... Uma coisa, isto veio através do comentário aqui do Reinaldo, mas veio naturalmente. Vocês sabem quando a gente está a ver uma coisa qualquer, eu espero que isto blow your mind, mas vocês já devem saber, eu acho que a maioria aqui sabe. Quando vocês estão a ver uma coisa qualquer, eu estou a ver, vocês não estão a ver, tudo que vocês estão a ver está a volar a coisa. Porque, na verdade, vamos dizer assim, na verdade, assim, como o esquema explica o esquema atual, é a luz, a fonte da luz, é o sol ou a fonte de luz que for a lâmpada, mas vem e assim bate o fotão, bate na coisa e depois reflete na coisa, não fica lá e por não ficar lá é o que vem, então eu estou a ver tudo o que não ficou. Portanto, eu ao ver, eu estou cego para o que é. O verde esconde a árvore. Faz sentido para vocês? Porque o verde que eu estou a ver não está lá, ela o que está ficou. Um exemplo bem claro a ser esse, um objeto, vocês veem assim, um objeto branco, quando estão assim a ver um objeto branco. Na verdade, o objeto é opaco, porque ele reflete tudo, a gente não consegue saber nada sobre ele, ele refletiu tudo, todos os comprimentos de onda. Se vamos dizer o objeto nos aparece preto, nós pensamos, ei, ele não tem lá luz nenhuma, não é? Pelo contrário, a gente toca até estar quente, porque está tudo a ficar nele. se a gente pudesse ver, ou se a gente pudesse ter acesso direto ao que for, ao que estivesse lá, o que a gente ia ver na verdade era um objeto de luz. E isto eu até vou dizer, isto para os racistas deve ser a coisa mais chocante para eles, porque o que eles dizem há os brancos, a verdade eles têm razão, os brancos são, os negros é que são os brancos, porque são os que estão cheios de luz, são os cheiros de luz, porque a luz fica toda neles, enquanto nos outros fica pouca. Mas pronto, isto é um comentário adicional só para fazer rir. Agora, na prática fez sentido isso, esconde, a realidade se esconde pela manifestação, a gente vê, ao ver a gente não está a ver, a gente está a ver, a gente está só a ver. Por isso que as proposições estão aí, mas ele pergunta se o sentido é útil. Mas fez sentido o que eu estava a dizer isto? Porque o sentido não é uma tal máquina que foi inventado para uma proposta específica, nesse sentido que ele pergunta que é útil ou não. Não é uma pergunta que se faça ao sentido, se é útil ou se não é útil, entende? É aquela coisa do absurdo, é uma pergunta absurda, se é útil, porque não cabe, não cabe isso, essa pergunta ao sentido, nesse sentido aí. mesmo. Mas para não olhar, valeu. Gente, vocês ainda que têm energia para ler, pelo menos um parágrafo? Eu estou, da boa, vejam vocês, eu sou o que estou no horário mais tardio, mas vocês é que sabem, os vozes. Aí. Fred, Fred, eu vi o seu comentário há pouco, não pude responder, mas não, ali não tem a ver, Fred, o empirismo que o Douglas está a falar não é isso, não é como o Fred eu confesso que eu já estou com muitos elementos aqui na minha cabeça, e aí o que eu estou precisando realmente é ler mais para me familiarizar mais com o texto, sabe? Massa, massa. Mas eu estou com o tempo assim para ouvir, sabe? Agora eu realmente estou bem saturada assim de informação. Não, ainda bem que eu disse, porque é mesmo assim, a gente tem que ser franco, isso é bom, vou ler mesmo, vou ler mesmo, não sei se eu estou já, entendo, e a verdade, se eu tenho estado, o último encontro, eu estava aqui, o Jorge estava, eu estava só a ouvir, e o Jorge e o Lucas falavam, e o Jorge principalmente estava a guiar o Lucas, Cecília, houve um momento que eu estava a sentir exatamente, acho que eu estou a sentir parecido com o que a Cecília está a sentir agora, eu assim, tipo, eu ouvia as palavras, mas elas já não faziam sentido nenhum, eu não sei o que elas estão a falar, eu já não sei o que elas estão a falar, hoje não, eu hoje não estou a sentir. Eu cheguei num ponto assim de satraça, agora como eu não estou ansiosa para entender, eu não estou ansiosa porque Deleuze me deixa um pouco assim, eu estou fruindo, sabe, eu não estou ansiosa, então eu posso ouvir mais, sabe, porque eu sinto que ele está chegando num ponto que a gente já tem uma ideia do pensamento dele, ele está, ele quer superar a questão do sujeito, para ele entrar em outra lógica, embora o sujeito seja muito importante, aí eu estou fruindo, estou achando interessante, mas confesso que para eu sedimentar um pouco mais, se eu parar agora e você me pedir para fazer uma síntese do que a gente falou, eu não consigo. Não, nem pensamento é mais, não era capaz. Realmente eu não consigo, então eu preciso ler mais. Eu nem sei se a intenção dele é suprimir o sujeito, sabe, porque... não é bem suprimir, mas a gente vê que ele tem uma intenção de, não é bem uma superação, mas de não fazer o sujeito o centro, sabe? É só assim, é. Ele tem uma relação mais complexa com o mundo, sabe? E aí, a impressão que eu tenho é que ele vai chegando nisso, né? Entendo, o mundo é mais complexo do que a linguagem, do que a outra coisa, não sei. Sabe que eu não sei porque é o seguinte, as três dimensões da proposição, elas trabalham juntas, e uma delas é justamente o sujeito. Então, o sentido... Uma delas. Mas o sentido você não constrói sozinho, você precisa do outro para construir o símbolo, né? É isso. Então, ele quer ultrapassar, né? Essa coisa do eu. O sentido, ele só aparece na proposição, ele depende, para aparecer, ele depende da proposição, ele não existe na proposição, mas ele se distingue da proposição. Mas a proposição precisa do sujeito. Mas veja, como ele é independente da proposição, ou seja, ele é incorporal à manifestação está no sujeito. A significação está na langue e a designação está nas coisas, mas... Isso! Ai, que lindo! Só é agenciado... Achei fantástico! pelo sujeito, é a pena que foge depois da cabeça tudo isso. Está agravado, está agravado. Você tem aquela... Não, a gente tem aquele... Aquele... Pensa que entendeu, né? Daqui a pouco já foge tudo, porque não consolidou. Então, por isso que eu falo, estou saturada, preciso de leitura para ir consolidando um pouco mais, mas eu acho que estou chegando. Muito massa. Muito massa. Mas você lembra que o... Sobre essa questão do sujeito, você lembra que o conceito tem um personagem, que é o filósofo é uma espécie de personagem, porque o conceito não aparece sozinho, ele precisa de algum... Um veículo? É, mas ele pode cair numa coisa kantiana se não tiver o freio desse sujeito. O deus é muito kantiano, cara. É muito kantiano. É, mas ele parte, ele parte, mas ele vai além, né? Pois. Essa demarche de... É porque a gente pulou kant agora. Eu nunca gosto de pular kant, porque depois ele faz falta. Olha aí. Eu aprendi a não pular kant. Deixa eu só mencionar o kant que ele menciona. Deixa eu ver aqui. Eu pulei para a gente um pouquinho mais rápido, mas deixa eu ver aqui. Ele fala em kant porque ele fala das formas de possibilidade. Um é em Aristóteles... A priori. Formas de possibilidade. Formas de possibilidade. Em Aristóteles é um acidente, o próprio gênero, a definição, etc. Em Kant é possibilidade transcendental e possibilidade moral. De qualquer maneira, a significação é ser elevado condicionado à condição para conceber a condição como simples possibilidade do condicionado. Porque a condição, o condicionado depende da condição, etc. mas é essa observação que ele faz sobre Kant. São duas possibilidades em Kant. Mas eu não sei se vocês concordam, mas eu enxergo muito Kant aqui, porque justamente ele está procurando como é que é essa produção do sentido. E se ele está procurando como é que esse sentido aparece, como são as proposições, porque proposição, finalmente, é o trabalho da mente. Quando os seres humanos forem extintos e serão extintos, não tem mais proposições, as proposições desaparecem. E o sentido desaparece ou não? Também, porque ele é convocado pela proposição, ele subsiste na proposição. como o Erinaldo usou a palavra, o acontecimento é puro, o incorporal na superfície das coisas é acontecimento puro quem insiste ou subsiste na proposição. por aí. Massa, massa. Então, eu acho que... Eu acho que o sujeito em Deleuze, ele é um sujeito vai... Se isso existisse, é um sujeito estruturalista, é um sujeito que está numa rede. Fisomático. A parroli só é possível porque tem a lang, e a lang é produzida por muitas parroli em uma rede, como os conceitos estão na rede também. Então, os planos de manhã se comunicam pelos conceitos. Então, é tudo uma ideia de rede. qualquer... O valor só existe a partir da existência de uma rede. O valor não existe sozinho, independente. Não existe. Isso é muito verdade. Eu, como estou assim, agora o meu movimento é um movimento de encontrar paralelos e não de fazer exclusões. Eu vejo, sabe ver, eu vejo na maneira como tu apresentaste e na maneira como a Cecília apresentou antes, muita semelhança simplesmente a Cecília usou umas palavras diferentes. Ela falou da superação do sujeito, mas a gente pode entender como a superação do sujeito ser precisamente esse sujeito que tu acabaste de escrever. Um sujeito que está numa rede, um sujeito rizomático. Pode ser. Se for assim, não é, Cecília? Faz sentido assim? Não vou falar pela Cecília. É que eu falei a palavra, não foi supressão, eu falei superação. 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 Superou. Superou. Ou a superação do sujeito clássico, não é? Isso, exato. Do sujeito kantiano. Do sujeito cartesiano. Do sujeito cartesiano. Cartesiano e kantiano do esclarecido do Iglubini. Volteriano. Eu estou lendo um livro sobre Volter. O sentido kantiano é sentido cartesiano também, não é? Isso, é o variante. Isso, é o variante. Ah, eu falei superação. Exato. Mas eu ainda não tenho certeza de nada. Não, mas acho que a sua intuição está boa, está até casada bem com o que o Jorge está dizendo, está a ver, a coisa meio que funciona. Porque a pessoa tem o seu dicionário ou o seu conjunto de termos com que se expressa e às vezes a gente baralha, é natural, a gente se baralha porque a gente ouve os termos segundo o nosso dicionário, depois a coisa baralha. Mas quando a gente ouve o sentido, olha aqui de novo o que o Jorge estava a apontar antes, se a gente estiver a olhar não para as proposições, a sequência delas, na que a pessoa está a dizer, mas o sentido que as acompanha, a gente vê que o sentido das diferentes apresentações está próximo, a minha paralelo, como eu vejo, não é? Mas eu trago o ponto antes do Irinaldo que ele estava a dizer, não é? A dificuldade de botar em palavras tudo isto e a dificuldade que temos sentido todos aqui, principalmente o Jorge, o Irinaldo também teve aquele pedaço grande, o Jorge está a tentar, eu sei, isto é simples, mas explicar, poxa, não sai, pois é, desafia mesmo, é um dos grandes desafios é a pessoa conseguir falar disto direito quando o assunto quase pede para não se deixar falar, não é? Mas o Jorge tem a falar. Eu acho que é mais simples quando se estudam a lógica formal, não é? Porque na lógica formal se segue uma espécie de um... algoritmo. Um dogma, não é? Um dogma em que eles são de verdade. Um dogma rola muito forte, mas, ok. É quase um dogma. Se você estudou, se você estudou a graduação na Católica, você fez dois semestres de lógica com a Leonora. Aí é lógico formal. Então, era boa a apresentação? Ela é muito boa. Ela é muito boa. Muito boa, a gente dá para entender. Como? Eu fiz um ano de lógica formal e eu senti uma dificuldade terrível num dos pontos, sabe? Realmente, até hoje. Eu acho que não aprendi direito. É um ponto da lógica formal, que é muito ampla, não é? A lógica. Mas, assim, eu acho que é um trem que as pessoas pegam e esse tipo de texto de Deleuze, eu acho que ele coloca vírgulas nessas questões. E é uma espécie de... Isso vai de encontro, ou seja, vai contra o sentido comum que se tem das proposições, eu acho. É verdade. Pelo menos o mais superficial ou aquilo que a pessoa tem em contato, assim, se não explorar muito a ideia de proposição. Verdade. Mas sabe uma coisa que eu acho curiosa nesse texto de Deleuze? É porque, na época dele, eu acho que o que se discutia era a lógica dialética, na década de 60. Talvez. E qual dialética você está falando? Essa dialética... Eu acho que essa coisa da tese, da tese, antítese... Como é que é? O que é? Da tese, antítese... Ah, a síntese. Até os antítese sínteses. Síntese. Isso é marxista. Isso é uma ideia marxista. Porque eles tinham uma influência marxista muito grande na década de 70. Verdade, muito forte. Aí eu acho curioso ele não ter ido por essa linha e ter pego essa outra. Acho muito curioso isso. É. Porque quando eu fiz lógica formal, eu fiquei um pouco frustrada porque a gente só ficava na lógica formal. Eu até entendo, é Leonora, porque foi uma escolha pedagógica que ela fez, de não entrar por outras linhas de lógica, porque o tempo realmente é curto. Mas eu fiquei com essa curiosidade porque eu achava que... Eu tinha curiosidade pela lógica dialética, que a Atalhese ainda tem. Mas eu achei interessante de Leonora ir por esse caminho que eu acho que devia ser um caminho muito comum aqui na época dele. Ele foge, Cecília, porque ele... A questão dele é ontológica. Ele vai criticar a dialética porque a dialética ela coloca a diferença subordinada à identidade. Então, por exemplo, o que é o outro? O que é o diferente? O diferente é aquilo que não é o idêntico. Aí ele vai criticar e vai dizer assim que é preciso pensar a diferença pura. O que é a diferença pura? é a diferença em si mesmo para que eu não tenha que a partir dela... É só pensar ela a partir do que é idêntico, sabe? De condicionar e subordinar ela ao idêntico. Aí é por isso que ele não segue o caminho da dialética, questões ontológicas mesmo. Ele vai pensar o causa... Ah, e tem também a crítica de Nietzsche, a dialética, que ele é... Sim, sim, sim. A partir de Nietzsche, a partir dos próprios históricos, a partir de uma série de agenciamento que ele vai fazer, Deleuze é um filósofo que você consegue fazer um passeio na filosofia bem extenso estudando ele, porque ele vai pegar uma série de pensadores, obviamente, ele não está preocupado de pegar e de fazer um estudo bem detalhado, sabe? Monográfico, no sentido exegético, hermenêutico do filósofo, dizer assim, eu estou falando aqui o que de fato o filósofo disse. Não, ele é bem prático nisso aí, ele até usa... Roberto Machado usava o termo de bricolagem, ele vai pegar aquilo que é útil, vai colar uma coisa com a outra e vai montar um produto final que é útil para a filosofia dele. Então, tipo, ele vai pegar um conceito de vontade de... ou melhor, vai pegar um de eterno retorno de Nietzsche, mas ele não vai pegar esse eterno retorno como um eterno retorno do mesmo, ele vai dizer que o eterno retorno da diferença é porque ele sai útil para a filosofia dele. E no final de tudo ele monta aquele construto cheio de pedaços de filósofos e ele apresenta aquilo como sendo como sendo o produto daquilo do que ele se coloca em termos de fazer filosofia. Então, ele vai criticar... Ele é o professor da história da filosofia, né? Exato. Muito sério. Muito sério. Ele ia fazer isso muito bem mesmo. Então, ele criticava que no tempo dele tinha aquela... aquela dese... Você não podia falar de tal filósofo se você não tivesse lido sobre tal filósofo. Aquela obrigação de citar da academia. Ele partia de uma... De uma filosofia experimental, né? De você criar conceito. De você... Você precisa resolver... Resolver um problema, uma questão que se impõe para você porque é assim que a filosofia começa. E você cria conceito para resolver esse problema. Está sendo útil para resolver o problema. Então, beleza. Essa é a experiência. Não importa o quanto você vai ter que torcer ou, usando o termo com a devida licença, né? Que ele usava lá de enrabar. Não importa o quanto de filósofo você tem que enrabar a imaculada... A imaculada... Anticulé. É, Anticulé, né? A imaculada da Conceição, né? Que ele faz... Que ele chega e faz um filho por trás no filósofo e mostra... Toma que o filho é teu. Isso aqui tu não disse mas é possível dizer naquilo que você não disse. Eu estou dizendo por você aquilo que está lá dentro do seu sistema que é possível dizer que eu estou falando para você. Então, esse filho não é só meu não. É teu também. Toma aí. Ele diz que Nietzsche foi o único que ele não conseguiu fazer isso. Mas eu acho que ele está mentindo quando ele diz isso, né? Porque o Eterno em torno da diferença para mim também é uma forma... Não, mas essa não está no Nietzsche. Agora você tocou. Você tocou agora no ponto fundamental. Eu discordo de você, Nietzsche. Ah, é? Boa, boa, boa. Vou buscar a pipoca. É só você ler o terceiro capítulo da minha dissertação que você vai entender e você vai voltar atrás do que você acabou para poder... Acerto. Vou ler mesmo. Mas foi toda a minha defesa. Mas foram tantos argumentos, né? Mas de qual especificamento você discordou? Da diferença? De que... Fazer um filinite, que eu não fiz um filinite. Não, de que a interpretação... O que eu defendo na dissertação é que a interpretação existe em um erro não na interpretação de Deleuze, mas na interpretação que se faz do que Deleuze interpretou em Nietzsche. me fez entender. Se entendeu... Entendeu-se... A maneira como as pessoas... Não, entendi, porque eu conheço o seu trabalho. Porque justamente o que o Arinaldo falou, ele enxerga... Você precisa... Para você entender o que Deleuze quis dizer a respeito de Nietzsche, você tem que tomar o primado da diferença e não da identidade. A maneira como as pessoas compreendem o que Deleuze disse é que as pessoas tomam pelo primado da identidade. e você tem que enxergar o que Deleuze disse pelo primado da diferença. Da diferença. Essa modificação torna Nietzsche... Como é que se diz? Torna Deleuze... A interpretação de Deleuze compatível com Nietzsche. Sobretudo porque Nietzsche nunca acabou, nunca fechou o conceito dele de eterno e todo, nem de vontade de potência. Ele deixou meio em aberto. Então é um esforço. É meio que nas coisas que não foram publicadas em vida, né? O de Nietzsche, né? Tem muito nos fragmentos. Não foi um conceito assim que ele... Na verdade, parece que o que é publicado dele dá mais para entender como uma metáfora ética do que como... Pelo menos do que eu vi, a parte mais ontológica está nos fragmentos. Nos fragmentos. Naquilo que não foi publicado. Particularmente, eu acho que Nietzsche fica muito mais legal do ponto de vista de Deleuze. Então, se você vai encarar... Se você vai encarar... É que o João não nos escute, né? Mas, assim, eu já... É tipo... Nietzsche fica muito mais colorido no sentido de que... É acabado. Ontologicamente, quando você pega o Eterno Retorno como ontologia, faz muito mais sentido do ponto de vista de Deleuze do que... Agora, se você pega como uma metáfora ética, como uma provocação ética, eu entendo perfeitamente o Eterno Retorno dado o mesmo ali. Tipo, é uma provocação para você saber quem é reativo, quem não é, quem é ressentido, quem não é, né? Moralmente, beleza. Para mim, é de boa pegar um Nietzsche assim. Mas, quando eu entro na ontologia, entender todo aquele louvor de Nietzsche a Heráclito e ver a identidade retornar no Eterno Retorno, para mim, aquilo é tipo assim, mas Nietzsche, por que tu fez isso, tá ligado? Não é. Porque a identidade não volta, porque não tem identidade, cara. Tem identidade. Só tem diferença. O que volta é o devir, não é a identidade. Sempre é devir. É, muito bacana. Porque se tem identidade, então tem a essência e o... Isso, exatamente, Jorge. A estrutura de Nietzsche cai toda, cara. E eu digo, o que o Deleuze está tentando fazer é salvar a estrutura Nietzscheana. Eu brigo com o João sobre isso, desde a católica, cara, desde a graduação, que a gente liga. A gente comendo em Aksoba, na Rua do Lazer, lá, e a gente brigando sobre isso, assim, porque, eu digo assim, eu gosto muito de ontologia e do ponto de vista da ontologia, dele, ele estava certo. É engraçado que eu ouvi uma vez, eu li isto, eu li, acho que eu até ouvi, ela dizer, o Deleuze a dizer assim, se tiverem que me chamar a alguma coisa, me chamem de metafísico. Ele dizia-se metafísico. Fazia ontologia, metafísico nesse sentido. Não é metafísico no sentido de falar sobre, no sentido de dizer sobre a física, e não do além da física. Porque tem dois sentidos. Acho que era mais no sentido do que ele estava a dizer, como focado na ontologia. É porque tem o meta que é além, o meta é esse superfície, você sabe, em grego. para além da física, que é um acidente. Para além e sobre, a respeito dele. Mas sabes como é que isso apareceu, não sabes? Foi só porque era o livro que vinha a seguinte, à física, ele não sabia onde botar o catalogador disso. Este é para além da física, mas era só no catálogo. Só no catálogo. Só isto. É, vinha depois da física. Exato, vai depois. Foi Alexandre de Rhodes, não é isso? Acho que sim, acho que sim, exato. Mas esses termos têm muitos conceitos mesmo. Depois, depois o pessoal faz filhos em cima dele. Mas eu acho que você está falando sobre a estrutura da realidade, metafísica enquanto estrutura da realidade. Exatamente, ontologia, o ser, o ser das coisas, o que é, o que é, a grande pergunta, o que é? Nesse sentido, é muito legal. Que encontro bom, estes encontros são muito bons. Acho que é do hora vocês chegam com o brilhante de todos, parece que é uma holofote de todos. O, como é, Jorge, eu acho que tudo isso que tu expôs hoje sobre o pensamento da proposição tudinho e do sentido, os últimos parágrafos, tipo, o penúltimo parágrafo completo e o comecinho, até um pouco, até quase a metade do último parágrafo, ele resume tudo isso que tu falou, cara. hoje, sabe? Tipo assim, dá um arremate, sabe? Começa lá em consideremos, que é o penúltimo parágrafo e vai... Desta série, né? Desta série. É, dessa série, dessa série aí. Ela termina, ele consegue, é bem conciso. Se você quiser pegar mais assim, o supra-sumo, é o começo do último parágrafo, que é mais aqui e vai até coisas lá. Quer nem ler isso? Ou talvez assim? É, porque eu, eu ia dizer para vocês que ele menciona o Célio aqui, mas ele não, você acha que ele vai, ele vai tomar o Célio como uma espécie de, sei lá, de construtor da ideia dele, ele só está, é um parêntese que ele abre e Edinaldo tem razão, que é no último parágrafo que ele retoma, porque ele até faz uma pergunta muito engraçadinha, nessa, no fim, no fim desse parágrafo sobre o Célio, ele pergunta assim, será que os fenomenólogos são, eram filósofos da linguagem? Veja só se não é. Aqui, seria a fenomenologia esta série dos efeitos de superfície? Dos efeitos de superfície? É a pergunta que ele faz, porque se o Célio pega lá, toma os exprimidos dos estoicos, para fazer essa coisa da expressão e etc., toda a consideração que ele faz, ele pergunta, ele faz essa pergunta, mas é um parêntese isso, esse parágrafo inteiro é um parêntese. E aí, como Edinaldo diz, se a partir do Consideremos Estatuto Complexo, ele retoma o que ele estava dizendo, sabe? Cara, eu fiquei com vontade agora de acabar de ler, mas também eu estou sentindo a boca a ser silêncio. Ele, justamente, ele toma essa, 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 essa coisa da, tem um negócio muito bacana que essa coisa, o sentido é a fronteira das proposições e das coisas. Isso, isso aí é interessante. E nesse sentido que é acontecimento, mas sem confundi-lo com a efetuação do espaço temporal. O acontecimento pertence à linguagem, tem uma relação essencial com a linguagem. E, está a dizer o que é? Pronto, está expresso, ficamos a saber o que é. É, é fronteiriço, sabe? É algo que é uma fronteira entre, 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 entre dois elementos, né? Nem está nas coisas, nem está na proposição. É incorpóreo, cara. E é maravilhoso essa coisa de encontrar o incorpóreo numa escola filosófica que era completamente imanente, né? Tem uma coisa incorpórea, né? Isso. E aí, tipo, por estar na fronteira, é que você percebe que é necessário uma quarta, uma quarta dimensão da proposição para poder encaixá-la. Porque, como ela nem é nenhuma nem outra, então, precisa, precisa dessa quarta dimensão para dizer assim, olha, ela está numa outra dimensão da proposição e é isso aí. Mas, esse final de parágrafo é muito bom, pô, muito bom mesmo. Arinaldo, já que tu, eu estou aqui a fazer um pedido cheio, eu vou botar assim, como me pareceu. Eu entendo que a proposta da Cecília é verdade, quando a gente está a saturação não dá mais, mas, tendo em conta que a gente hoje se muniu da linguagem toda e a gente até que encontrou, vamos dizer, o ponto, eu acho que era o dia melhor para a gente fazer esta leitura porque a gente agora está quente. E eu ia propor o Arinaldo ler para nós. Consegues ler, Arinaldo? Ah, posso ler. Fica na gravação. A gente ficava aqui a ouvir a gravação na tua voz e o português, pronto, só. Pode ser? Vejam, estou chegando. Vamos lá. Ótimo. Pode ser? Vamos lá. Então, vais ler a partir do mais aqui, não é? Mas aqui, até coisas, não precisa ler tudo, não. Vamos lá. Mas aqui não se trata de um círculo. Ele está falando do círculo anterior, que ele está citando. A Jorge até falou sobre isso. Trata-se, antes, da coexistência de duas faces sem espessura. Isso aqui é importante. Duas faces sem espessura. Tal que passamos de uma para a outra mageando o comprimento. Inseparavelmente, o sentido é o exprimível ou o expresso da proposição e o atributo do estado de coisa. Ele é tanto o exprimível e o expresso da proposição, como também o atributo do estado de coisas. Ele volta a uma face, perceba lá o sem espessura que eu falei lá em cima, ele volta a uma face para as coisas, uma face para as proposições. Mas não se confunde nem com a proposição que o exprime, nem com o estado de coisas ou a qualidade que a proposição designa. É exatamente a fronteira entre as as proposições e as coisas. É este a líquide. A líquide quer dizer algo ou alguma coisa. Ao mesmo tempo, extra-ser e existência. Este mínimo de ser que convém às existências. É nesse sentido que um acontecimento, como a condição de não confundir o acontecimento com sua efetuação em espaço temporal em um estado de coisas, não perguntaremos, pois, qual é o sentido de um acontecimento. O acontecimento é o próprio sentido. O acontecimento pertence essencialmente à linguagem. Ele mantém uma relação essencial com a linguagem. Mas a linguagem é o que se diz das coisas. acontecem até aí. Aquele filósofo Zizek tem um livro sobre acontecimentos. Ah, meu, isso é muito bom. Não sei se vocês conhecem. Não, primeira vez que eu isso falaram. É legal? Eu acho que ele vai por essa linha de interpretação. Eu sugiro que você leia mais embaixo aqui, porque ele vai fazer uma consideração sobre um livro que diz de Lewis Carroll. Mas esse jangá tem uma comem a diferença entre os contos de Carroll e de fadas clássicas. Porque em Carroll tudo se passa na linguagem e pela linguagem. E no clássico, não. É uma história. Porque o objetivo de Lewis Carroll nos livros de Alice não é narrar um conto de fadas, mas é justamente trabalhar a linguagem. Está exatamente nesse mundo o plano de sentido acontecimento do exprimido atributo que Lewis Carroll instala toda a sua obra. Disse decorre a relação entre a obra fantástica assinada e a obra matemático-lógica assinada a Doggson. Acho que era o nome de Lewis Carroll. É, o nome dele. Isso, é o nome dele mesmo. Do autor. Ou seja, tem uma obra matemática dele e tem a obra fantástica. O que eu queria ler era só mais embaixo um pouquinho. Não somente porque a partilha não é isso. Só um minuto aqui. Mais um pouquinho embaixo. Frappant. Frappant. Ao contrário, a obra fantástica se refere imediatamente ao sentido e relaciona diretamente a ele à potência do paradoxo. O que corresponde aos dois estados do sentido de fato de direito. Tem os dois estados do sentido de fato e de direito. O direito é mais em relação às possibilidades de conclusão e de fato é um estado de coisas. É tudo isso. O posterior e o a priori. Tem um a priori e depois tem um a posteriori que é a aplicação da proposição ao estado das coisas. Um pelo qual o inferimos indiretamente o ciclo da proposição ou pelo qual fazemos aparecer por si mesmo desdobrando o círculo ao longo da fronteira entre as proposições e as coisas. Muito massa. Aqui, mais um pouquinho só. É mais até embaixo que eu queria ver. Mas aqui não acabou o texto. É isso aí, acabou. É isso aí. Mais abaixo. Parece que tem mais alguma coisa. Eu pensei que a minha cópia não tinha uma folha. Nós queremos mais. Porque aí na quarta série ele vai continuar, porque é das dualidades. Se a gente entende essa terceira série, a quarta fica mais simples. Eu acho que a gente conseguiu absorver o ritmo nessa terceira série. A vantagem é que saltámos o Russell. Não, eu estou brincando. Mas sim. Aqui a gente saltou o pedaço. Foi o único pedaço que não lemos. mas legal. E eu adorei. O pedacinho que o Erenalto escolheu foi realmente condensado. Está tudo lá. Realmente. O cara pegou o que era o sentido para levar daqui. Eu gosto muito dessas duas faces sem espessura. Carai, que imagem tão poderosa. É muito foda mesmo. Ele fala sobre isso aí fazendo referência também ao anel que o Jorge falou antes, que é o anel dobrado sobre si mesmo. É a mesma ideia de você... Isso aí você consegue tirar tantas referências. Você consegue puxar um espinoso para dizer que, por exemplo, o corpo e mente são a mesma coisa vendo de perspectivas diferentes. Então, você consegue puxar essa ideia do anel, essa ideia de sem espessura, porque ela se mostra em um e se mostra ao outro. E há duas faces em espessura também, é o quê? É o signo, não é? Exato. Eu sei. Isto é sussurro com mais poesia. Isto é sussurro com mais poesia. Mas também... Não, mas num sentido bom. Eu quero dizer que, de fato, o acrescento do Luz é um acrescento muito importante, mas está na mesma linha do sussurro. ele está a falar do signo como é visto pelo sussurro, a espessura, as duas faces sem espessura. Ele entra mais no âmago da coisa, na caixa preta, que o sussurro não quis ir de todo, mas o do Luz vai. É porque um dos lados do signo é a própria expressão, que é o som, é a materialidade do som. Exato. E a outra é o significado, o que ele representa. só que o sentido ele salta dessa moeda, desse composto de duas faces sem espessura. Uma representação ele salta. Ele é convocado, ele subsiste, insiste e subsiste nessa construção de duas faces, que tem dois lados, uma ponta para uma coisa e outra. É fabuloso, e lá é uma rachada para entender o livro. Muito boa mesmo, difícil de ler, mas muito importante mesmo e eu vou destacar mais uma outra coisa aqui. No sussurro, o sussurro que a gente tem é assim, mais um esqueleto, porque aquilo é uma coisa que ele nunca produziu, foi o pessoal que juntou as notas e fizeram, mas o que a gente tem é mais um scaffold, um andime. E depois o Deleuze já está a construir sobre, mas a coisa é toda estruturalista, como o Jorge tem dito, tal qual, ele está a seguir, ele segue lá a estrutura, ele pega no que o sussurro apontou, ele vai na mesma direção, ele leva muito mais adiante e o acrescento que ele faz é muito importante, porque ele faz-me entender também melhor e o mais fundo disto pode ir, de fato. Mas o Jorge tem razão, esta série, carai, difícil de ser, mas o cara conseguindo, o cara sai bem mais rico. Leia um Claudio Piano, se vocês não conhecem, está aqui no chat. Claudio Piano foi um professor falecido já e ele me ensinou, na verdade, pelo trabalho dele, só tem um livro publicado que foi publicado próximamente, mas ele dava aulas e essas aulas eram gravadas em vídeos, em texto, tem transcrição dele nesse site que eu passei no chat e ele foi o responsável de me ajudar a compreender mais de Deleuze, porque era um formato de aulas, então você consegue pegar conceitos, ele tem uma facilidade muito grande de percorrer a filosofia e a história do conceito para ajudar a trazer mais, trazer mais, sabe, porque Deleuze cita barrocamente e não está nem aí, às vezes o cara está entendendo para quem está ouvindo e Claudio Piano ele tinha essa facília de dizer assim, peraí, vamos começar de Platão, você quer entender o que é a linguagem? Não, então a gente vai começar de Platão, começava de Platão, Aristóteles, você quer entender o percurso todinho do conceito para poder entender um conceito que ele queria dar no final da aula, cara, é muito massa, é muito massa se vocês puderem conhecer. Caralho, eu estou a partilhar na tela, se quiseres destacar alguma coisa, não é? Para o resto da turma, vocês aí, se vocês precisarem de sair, vocês é que têm que controlar os vossos tempos, eu para mim já passou da meia-noite, tanto faz, não é? Eu já estou a gozar a noite, mas pronto, vejam lá vocês, piano, piano, ele vai lontando, diz o Fred, botou no bate-papo, muito legal, tu dizes os áudios, destacaste, foi? Ele tem as aulas, aulas transcritas, de áudio dele, tem às vezes as mesmas aulas transcritas, tem o áudio, tem o vídeo, é muito rico, é muito rico isso aí. Uau, é mesmo muito completo. E tu recomendas este professor para entender melhor o do Loss? Sim, com certeza. Deleuze, Bergson, Nietzsche, e ele vai fazer uma filosofia. Sério? Que massa, que massa. E o acervo extenso? se eu, por exemplo, começasse a fazer as aulas dele, quanto tempo é que ele levava a fazer? Ah, é bem extenso. Mas assim, tipo, depois de umas cinco, seis aulas, pronto, eu vou recomendar, vou recomendar uma aula específica aqui. Boa. Espinosa, acho que é o Filósofo da Liberdade. Ah, sim. É uma aula sobre Espinosa que ele vai tocar em... Ela é muito boa, é muito boa. Foi a aula que eu me apaixonei por Espinosa, foi lendo isso aí. fascina isso daí. Está aí o link, ó. Está nesta, eu vou pegar. Espinosa, Pensamento e Liberdade de Espinosa. Isso, pensa daí mesmo, Jorge. Muito bem. Eu vou botar aqui. Pensamento e Liberdade de Espinosa. É para se apaixonar por Espinosa depois de ver essa aula. É massa, que coisa boa. Ah, eu estou abrindo também o link só para vocês virem também. Pois é, gente, foi bastante interessante o dia de hoje, né? Caralho, eu já pensei todas, desde que a gente mudou o horário e são os melhores encontros, vou-te já dizer. É, vai ser de manhã. Estava todo mundo a dormir, meio, meia hora para acordar, pois, meia hora para começar. O piano, isso, o piano com o L. É isso. Pronto, está aí, Cláudio, o piano. É isso, o piano. O piano. Pronto, Pensamento e Liberdade de Espinosa, está? Pronto, tem aberto. Olha, muito legal. Olha, Herninaldo, muito bom, tens de ter despartilhado. Eu vou guardar também este link e vou, quando estiver aqui a fazer assim, aquelas atividades físicas, sabes assim, tipo costurar. Eu vou ficar a assistir as aulas dele. Eu vou colocar lá no zap. Ah, bota, bota no grupo. Isso é importante, bota, bota. Isso é importante partilhar. Olha, valeu muito vocês todos, todos mesmo. Cada pessoa aqui contribui muito por aqui estar e depois ainda por cima ao participar, todo mundo participando como participou, torna a aula tão, não é uma aula, mas torna este nosso encontro tão rico. Eu gosto de dizer que é uma aula porque eu acho que o Jorge tem dado um show. Todas elas. Eu digo sempre que são, ele dá estas, ele dá estas demonstrações magistrais no sentido de magister. Eu sem o Jorge não tinha chegado aqui, eu não tinha conseguido preparar o texto, eu não tinha conseguido abrir a porta do texto. Então, valeu. Eu peguei um dia e sentei e fiz o resumo que você vai escrevendo e a ideia vai chegando, não é? É isso. Concordo plenamente. Se você está comportando comigo do magistral, não é? Tem a ajuda do nosso mestre Elinaldo. É verdade, o Elinaldo também chegou a dar show logo. O Elinaldo é aquele que chegou assim. Me pareceu muito, Elinaldo, obrigada. Também gostei. Estou muito longe deste mestre ainda, Jorge. Deleuze, Deleuze, para mim, é mais uma paixão pulsional do que entender ele academicamente. É uma leitura mais intensiva, como ele falava, do que uma compreensão mais acadêmica. Acho que Spinoza é um autor que eu já estudei mais nos modos da academia. Mas Deleuze não, Deleuze é leitura intensiva mesmo. E, sobretudo, porque ele floresceu, como se diz, ele floresceu em Paris 8, na Universidade de Vincennes, que era no meio da floresta. Vocês já viram as aulas dele, é gente ao redor, é gente para caramba, fica aquela coisa. Ou seja, tem esse caráter mesmo, Elinaldo, que é menos uma aula careta, mais uma... Você sabe que Vincennes é uma universidade que nasceu a partir de maio de 68, daquelas confusões todas. O governo disse, vocês querem a anarquia de vocês, aí o que eles fizeram? Pegaram a universidade e colocaram no meio de um bosque, porque Paris tem dois bosques, grandes, o de Vincennes de um lado e do Boulogne do outro. O de Vincennes está no leste da cidade. E aí, cara, eles colocaram, abriram a clareira lá, colocaram a universidade e entrava quem queria, cara. Não precisava de uma... Não era preciso de uma missão. Que massa! Que massa! E hoje... E aí eles... Foi dez anos, de 70 a 80. E aí, depois do que eles fizeram, eles fecharam lá no Vincennes e jogaram para Saint-Denis. Tem um lugar que eu não gosto muito de ir, não, sabe? É Paris VIII. E Paris VIII continua com esse... Com esse lado meio anárquico. Sabe? Mas por que é que tiraram o Vincennes? Acho que eles fizeram a escultura mais de universidade, que é a Saint-Denis onde está o estado de France. É uma cidade que fica ao norte. Eu não gosto muito, não, de Saint-Denis. Mas você pega um trem acho que hoje você chega de metrô. Cheguei no metrô. E aí, Saint-Denis, eu não aconselho ninguém a se matricular. Porque quem não tem um passaporte europeu, porque o pessoal que dá... O pessoal dos estrangeiros que dá a vista não gosta muito de Paris VIII. Porque sabem que Paris VIII é meio anárquico, sabe? Então, você vai conseguir entrar com muita facilidade na universidade. Eles sabem que aqui, na cabeça dele, na préfecture de polícia, onde você pega o juiz, eles sabem, eles têm a ideia de que Paris VIII não é muito sério. E ficou esse gostinho do anárquico de Saint-Denis. E agora é com vontade de estar lá nesses tempos a visitar essas aulas anárquicas com o Deleuze. Carai, meu. Quem diz o Deleuze? Você vê as aulas dele no YouTube, tem muitas aulas de Deleuze, sobretudo sobre Spinoza, porque Arnaldo acho que deve ter lido a dobra, a Lepin, de Deleuze, sobre Spinoza. Não sobre, desculpe, sobre Leibniz. Leibniz, essa é sobre Leibniz. Via Leibniz. Leibniz, é verdade. Carai, isso é muito legal, Arnaldo, ler por paixão. É bom ouvir isso. Ler com intensidade, em vez da aquela leitura fria. É bom. É descaracterizada da academia. O que é certo é que eu, eu pessoalmente, tem a ver com gosto. Quem gosta é ótimo, ainda bem, gosta, está no lugar, faça. Eu não gosto daquele tipo de leitura. Pessoalmente me mata, é tipo, ei, tira a vontade de ler. Então, prefiro a versão do Arnaldo. Então, está certo. Está certo. Conseguimos fechar esta. E, para a semana, tu querias saltar para a décima oitava? Não, é uma sugestão, mas assim, a gente pode seguir as séries, se vocês quiserem. A décima oitava é muito interessante porque são as três imagens dos filósofos, sabe? Porque justamente os pré-socráticos, que vão na profundidade das coisas, Platão, que vai nos céus, e os estoicos, que vão na superfície. Que massa. Então, a décima oitava pode ser uma espécie de uma ilustração do que ele quer dizer com os pré-socráticos, sabe? Sim. Não, é boa. Olha, se calhar esse tipo de leitura, primeiro por ser uma leitura guiada e depois também por ser uma leitura que clarifica, não é? O cara vê uma coisa e depois volta e já entende melhor. Eu acho muito boa a proposta, pelo menos no meu caso, não é? E eu vou confiante que quem sabe sabe guiar melhor, não é? Eu não vou para o Louvre, que nunca fui, eu não vou para o Louvre lá a achar que sei onde é que estão as boas coisas para ver. Nunca entrei. Não sei, eu não sei para onde virar, se quer, pronto. Então eu vou, quem sabe, né? Quando você chega no Louvre já tem uma plaquinha dizendo para onde é que está a Mona Lisa e outra apontando para onde é que está Vênus de Milo, né? E outro projeto Victor diz Samotrasse, pronto. A maioria, 90% das pessoas que entram no Louvre eles querem ver a Mona Lisa e Vênus de Milo, cara. Ficou, acabou o resto. Entendo. Eu quero ir com esse guia que é capaz de ver mais além de só as peças que todo mundo conhece. O Fred, o Fred levantou a mão e eu vi a mãozinha chegando do Fred só para que saiba. Eu já disse para vocês uma curiosidade. Quando eu entrava com um grupo de brasileiros, os caras que me ensinaram o percurso disseram, olha, você vai passar, tem um grande grande alho que é uma corrida enorme que tem Leonardo da Vinci que lá no fundo tem uns barrocos, não sei o que, só que quando você passa, aí quando você passa do lado direito tem a sala de Mona Lisa. Aí você faz assim, vocês mandem, distraia o grupo para olhar para a esquerda, tem esse quadro aqui, porque se eles olharem para a direita e virem a Mona Lisa, eles entram e lhe deixam. Passava na entrada da Mona Lisa e tem aquele quadro ali, eles olhavam para o lado esquerdo e depois que eles descobriam que tinham sido enganado. Sem falar que você fica logo surpreso porque ela é bem menor do que o que a gente pensa, não é? Vocês já foram a alguma loja do IKEA? Parece, a tua descrição, parece o que o cara faz nas lojas da IKEA ou IKEA, não sei como é que eles se chamam, mas chamem aquela grande sueca, porque o cara entra, aquilo é um galpão, mas eles fazem um caminho todo labiríntico, mas se o cara souber que aquilo os caras estão-nos a fazer andar aos zigzags, a gente pode cortar a heito, a gente pode até andar ao contrário, mas eles fazem-nos fazer um caminho tão comprido, que é para ver as peças todas e pronto, é mais ou menos o que os guias fizem. Não vejam a Mona Lisa, ela depois aparece no fim, eu já passei aqui, eu já estive aqui, pois é, mas tem que andar. e a Mona Lisa está na sala errada, porque todos os quadros ao redor da Mona Lisa são maneiristas, mas decidiram colocar ela ali, não sei porquê, são todos, é Tintoretto, tem uma série de que é tudo maneirista, e ela é, é que da 20 tem uns, são quatro quadros, acho, três ou quatro, que estão, então, eles estão antes, são até mais interessantes do que a Mona Lisa, não é? Eles estão do lado esquerdo quando você passa para esse grande hall, não é? E, tem umas coisas muito interessantes a respeito a esses quadros, não é? Mas o pessoal se fixa na, eu acho que é normal isso, sabe? Eu acho que as pessoas, porque a gente diz as pessoas, eu entendo, mas eu não quero depreciar, eu quero apreciar o que tu estás a dizer, eu empatizo total o que tu estás a dizer, há uma cultura, vamos dizer assim, há uma, uma ideia, é uma cultura de massa, é isso que está, que todo mundo toca, todo mundo, e todo mundo só, pauta-se por essa, pronto, não fica por aí, já viu, vi a Mona Lisa, já vi tudo no Louvre, tudo gostava de ver, ok, ok, tu é que sabes, mas, realmente parece, e reza, reza uma lenda, tem uma lenda no Louvre, que aquela não é a original, não é, eu agora já não acredito em nenhum dos quadros que estão expostos, não, eu já, eu já, eu já abracei essa, essa conspiração, eu acho que ela é muito inteligente, eu acho que ela explica bem, eu acho que qualquer, diretor de, de museu, importante, se ouviu essa ideia, já adotou, então não faz sentido, botas lá, está exposto, é igualzinho, ninguém nunca vai notar, roubam, quando roubam, já tens outra cópia, botas, e o original, foi roubado, e o original está guardado, ou já foi roubado, tanto faz, de um jeito ou do outro, tu tens sempre lá o quadro, estás de boa, falando nessa coisa da cópia, a gente, um dia, a gente lê os apêndices, os apêndices são muito interessantes, a cópia e o simulacro, verdade, e tem lá o Lucrécio, que eu li na altura, e não peguei nada, eu acho que agora já ia pegar, melhor, lá quando eu estava a estudar o Lucrécio, eu fui ler este texto do Deleuze, e não me ajudou nada, eu fiquei, não, agora sim, agora eu acho que já conseguia, entender melhor o que ele está a dizer, mas olha, graças à tua ajuda Jorge, mais uma vez, magistral, pronto, olha, valeu, eu como já são aqui, meia-noite e quarenta, eu vou, eu vou só aqui, fazendo as minhas notas, e continuando aqui, fazendo as minhas coisas, mas, já me vou despedindo, valeu todo mundo, Gustavo, tu já conseguiste chegar a casa, ou ainda estás em trânsito, coitado, ele andou para aí, para disso, e voltou agora no fim, esse cara nem está podendo falar, está lá no meio, ele agora está a falar comigo, eu estou no modo podcast, não pode ser mais terrível do que isso, acabou de chegar, pronto gente, eu vou ali comer meu munguzá, munguzá, que bom, bom jantar, bom jantar, munguzá, que bom, que massa Jorge, tu está realmente, estás muito bem preparado, para, se quisesses fazer doutorado, tu estava já na rampa, do lançamento, já podias pôr, o fogotão, já começou a acender os, sabes, só à espera de contar a gente crescer, depois me manda a gravação, não é Rinaldo não, não é Rinaldo, é Rinaldo, é Rinaldo, é, e não foi quem falou, não, eu não falei, não, o Jorge mesmo não falou consigo dele, o Jorge, o pode é o Fred ter ouvido Rinaldo, no encontro que ele teve aqui, quanto ao Gustavo, eu depois mando para a gravação, mando, pronto, olha gente, eu vou para a gravação, foi muito bom, estas são as melhores gravações, que temos, o Jorge, eu posso publicar esta também, tu é que sabes, tu é, se tu plé, se tu plé, eu faço isso, e vou também fazer isso, com a outra, na anterior, como vocês me pediram, depois eu vos mando os quenques, para nós, então vai, é bom que dessa vez, eu não falo mal de ninguém, não é, então, é verdade, é verdade, é verdade, tenho que admitir, como se a gente falasse, mal das pessoas, não é, não, mas acho que o cara faz assim, aquela crítica, se calhar excedi-me um pouco, estava no ambiente certo, e exagerei, se eu falo, alguma coisa, às vezes até a crítica é merecida, quando querem colocar fogo em Heidegger, eu vou correndo atrás da, da gasolina, não, não, eu já tenho aqui, quando é para o Heidegger, eu já tenho aqui, eu já tenho aqui, separado a gasolina, que é para nem perder tempo, que é para começar logo a arder, Heidegger, o Heidegger não tem pudor nenhum, é para arder comigo, pode mostrar, não, mas até, até isso. Então, gente, então, um grande abraço aí para você. Um abraço também para ti, valeu. Muito obrigada a todos. Valeu, sempre um prazer. Tchau, tchau. Tchau. Erinobo. Tchau, abração, Erinobo. Gustavo, abração para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.